E aí Alô amigos, está no ar o TV Sul Esporte desta terça-feira dia 6 de setembro de 2022. Como sempre, muito esporte para você a partir de agora aqui no seu canal 4 TV Sul. Você também pode acompanhar toda a programação da TV Sul através das redes sociais. Bem, nós vamos começar o nosso TV Sul Esporte de hoje falando do esporte da nossa cidade, onde no final de semana foi muito movimentado, tivemos aí o Campeonato Municipal, que nós já falamos ontem, também o Campeonato Quarentão. E no sábado eu estive no Carlos Costa Monteiro acompanhando a Copa Lidarpe de Futebol Sub-17, onde vocês estão vendo aí as imagens do jogo, onde a equipe de Guaxupé, comandada pelo César Mineiro, César Pelezinho, jogou contra a equipe de Cabo Verde, desculpa. Um jogão de bola, onde a equipe guaxupiana acabou vencendo pelo placar aí de 3 tentos a 0. Aí está a foto dos garotos, que são comandados pelo César, uma garotada muito boa de se ver jogar, muita vontade, muita disposição e a vitória veio aí numa hora boa, uma hora certa, para que essa equipe possa fortalecer ainda mais dentro da competição. Um jogo onde, eu disse, a equipe de Guaxupé entrou muito bem focada, muito bem armada pelo César e acabou aí buscando uma vitória muito importante. Guaxupé está na chave, onde está também a cidade de Cabo Verde, Ariado, São Sebastião do Paraíso e Muzambinho. Portanto, os adversários aí da cidade de Guaxupé nessa Copa Lidarpe 2017. E após o jogo, eu ouvi os jogadores e também o treinador das duas equipes falando o que acharam de melhor nesse jogo onde a equipe guaxupéana saiu a vencedora. Vamos acompanhar. Aos amigos do TV Sua Esportes, estou aqui no Carlos Costa Monteiro, Copa Lidarpe. A equipe guaxupéana, representando a prefeitura da nossa cidade, venceu a equipe de Cabo Verde pelo placar de 3 tentos a 0. Eu vou falar com o Rodriguinho. Rodriguinho, fala para a gente aí o jogo. A lua bastante forte, mas vocês conseguiram suportar e conseguiram esse placar aí de 3 a 0. Jogo bastante pegado aí, nesse sol quente. Nossa equipe pôde fazer uma boa partida, sim, pois, no jogo. E sai-me feliz com a vitória. Agora é preparar para o próximo jogo, né? Sábado novamente aqui contra a equipe de São Sebastião do Paraíso. Sim, é. Cada partida é uma guerra diferente e tem que treinar duro. Não é porque ganhou que tem que relaxar já. Tá aí, falei com o Rodriguinho. Estou aqui com o velho conhecido do nosso TV Sua Esportes, César Pelezinho. Ele que é treinador da equipe Sub-17, que está disputando a LIDARP pela Prefeitura Municipal de Guaxupé. Belé, uma estreia boa, uma vitória contra a equipe de Cabo Verde 3 a 0. É, foi um jogo que os meninos mostrou o tanto que é difícil treinar no nosso campo poliesportivo. A gente já comentou já na edição passada do programa, né? E ver ir para o campo da esportiva é praticamente você vir jogar dentro da sua casa e dentro de um gramado que proporcia ao menino desenvolver todo o talento que ele sabe, né? E isso, isso a gente fica muito contente, Serginho, que começa a atrair de novo os meninos para a prática esportiva, né? Uma vitória dessa, 3 a 0, um futebol apresentado em cima de um alto rendimento horário desse, dá para você ver que os meninos nessa idade buscam algo, né? Belé, uma chave difícil, onde está a equipe de Cabo Verde, que vocês acabaram de vencer agora, também São Sebastião do Paraíso, Ariado, e uma chave onde vocês vão ter que lutar bastante para conseguir a classificação. É, porque esse jogo era um jogo chave para a gente, porque Cabo Verde tinha vencido o Mozambique, então o líder da chave era o Cabo Verde, que tinha vencido o Mozambique, então a gente fez um bom resultado, né? Tem um jogo também difícil na semana que vem aqui, que é o Paraíso, mas é tudo a gente preparar os meninos para que eles gostem de disputar essa competição, né? Se gostar de disputar essa competição, aí a gente vai ter uma equipe competitiva, né? A gente tem que trabalhar para isso, para que eles venham nos treinamentos, desenvolvam as qualidades físicas e técnicas, aí você pode cobrar um pouquinho mais, Serginho. Porque você pega um menino que não vem treinar, aí você vai cobrar o quê dele, né? Você vai pegar, vai jogar para o seu time, não, mas ele treinando você sabe que pode apresentar mais, aí a gente que faz parte da comissão técnica, a gente almeja algo bem, bem melhor lá na frente, né? Uma classificação boa, um objetivo de ficar entre, ir para semifinal, né? Mata-mata já é mais difícil, mas pelo menos a classificação a gente tem que obter. Ô Pelé, eu tenho observado bastante o seu trabalho, inclusive muito, né? Nas categorias de base, você vem desenvolvendo um trabalho maravilhoso aqui na nossa cidade, colhendo esses garotos que precisam de um apoio, não só no futebol, mas também psicológico, numa formação melhor dessa molecada. E você vem fazendo muito bem esse trabalho aqui, a gente agradece por morar em Guaxipe, ser guaxipeano também hoje, que eu já faço parte aqui da nossa cidade, e poder contar com uma pessoa igual você aqui no trabalho que você vem desenvolvendo. Eu sempre fico muito grato, assim, com toda a população de Guaxipe, com todo o carinho, assim, que os pais desses meninos tratam a gente confiando, né? A gente sabe que não é um trabalho de alto rendimento, a gente sabe que a gente não pode exigir demais um garoto desse. Os amigos do TV Sua Esporte estão com o pessoal aqui de Cabo Verde, que hoje atuou aqui no Carlos Costa Monteiro, onde fizeram o jogo da LIDARP Sub-17 e acabaram não obtendo um resultado positivo, mas o que vale é a participação na competição. Estou aqui com o Bruno, ele que é diretor de esportes lá da cidade de Cabo Verde. Bem, Bruno, o que você acha que aconteceu com a equipe hoje que estreou bem na competição, vencendo o Muzambinho, né? Isso, a gente está começando um trabalho agora, né? O Huberto está com a gente agora faz pouco tempo, as categorias de base estavam desativadas, a gente ativou as categorias de base e estamos começando a fazer esse trabalho agora, né? Faltaram alguns jogadores, né? Mas eu acho que nada deve tirar o mérito da equipe que ganha, né? Quem ganha é porque mereceu a vitória, né? E os nossos meninos, eles também jogaram, eles começaram bem o campeonato, estávamos com o time completo e agora a gente está lutando para conseguir voltar no cenário do futebol, né? A gente já tem alguns times, o cinquentão jogou aqui já, o quarentão estreia amanhã, então são pessoas que já estão no cenário e os meninos a gente está voltando eles para o cenário agora. Então eu acho que tudo é uma experiência, tudo é uma nova corrida que você começa, você tem que tirar a derrota, aquilo que tem de bom, né? Não é ficar martelando essa questão, mas é a experiência que você adquiriu aqui no campo. Com certeza. Vamos falar com o Huberto, ele que é o treinador da equipe, o que você acha que aconteceu com os meninos hoje e pegou uma equipe forte também, uma equipe de Gostopé, uma equipe muito bem treinada pelo César Pelezinho, mas vocês já mostraram que começou bem na competição e tem condição, né? De reverter essa situação dessa derrota de hoje. É, exatamente. O Bruno já adiantou aí que nós estamos começando um trabalho lá em Cabo Verde de ativar a galerinha do futebol de campo, já que a quadra foi o espelho durante muito tempo lá na cidade, né? E começamos o trabalho, fizemos um bom jogo contra o Muzambinho, faltou alguns atletas hoje para o nosso jogo e não tirando o mérito de Guaxupé, que é um time que está muito bem centrado pelo Pelé, a nossa equipe ficou um pouco perdida, não conseguiu sair jogando, não conseguiu demonstrar o jogo. Mas isso fica como aprendizado também para eles, que eles estão começando, eles ainda não têm essa pegada do futebol, da querência, mas fica como um aprendizado para eles e para a gente fazer o próximo jogo e a gente tem certeza que vai ser um resultado positivo para nós. Ó, desejo boa sorte para vocês na sequência da competição e quem sabe aí, né, essas duas equipes possam se encontrar numa futura final aí de Copa de Darby. Isso, com certeza a gente está preparado para isso. Está aí, pessoal de Cabo Verde, pessoal aqui de Guaxupé, garotada, técnico César Pelezinho, pessoal aí muito simpático também da cidade de Cabo Verde, que nos concedeu essa entrevista e a gente mostrando para vocês aí, né, a situação dessa Copa, onde Guaxupé estreou muito bem, vencendo o Cabo Verde pelo placar de 3 tentos a 0 e, logicamente, que a gente vai acompanhar aí, né, essa trajetória dessa equipe guaxupéana dentro da competição, aonde é muito importante a formação desses garotos, os garotos começando a disputar uma competição regional, isso é muito bom, né, com um técnico igual o César Pelezinho, que faz de tudo para que esses meninos tenham o máximo de disciplina possível, o futebol bem aplicado, bem, ele passa toda a sua sabedoria para esses garotos e aqueles que conseguirem assimilar, né, essa situação com certeza vai se dar bem, não só no futebol, mas também profissionalmente, em outra profissão, caso não venha ser um jogador, mas a formação que é importante. Então, a gente está de olho nesse trabalho, a gente está contando que a nossa cidade possa melhorar ainda mais, principalmente nas categorias de base, tendo competições, você tem que ter competição das categorias de base, porque esses garotos precisam realmente de praticar esportes. Bem, falando ainda, né, de esportes, amanhã vai acontecer no ginásio poliesportivo a Copa Esportes Tâncias de Futebol Feminino Regional. Nós teremos aí, né, amanhã é feriado nacional, dia 7 de setembro, dia sub-12, olha, Guaxupé, Guaranésia, Casa Branca, Conceição Aparecida e São Sebastião do Paraíso. Já pelo sub-15, Guaxupé, Guaranésia, Casa Branca, Conceição Aparecida, São Tomás de Aquino e também São Sebastião do Paraíso. Os jogos começam às 8 horas da manhã e depois vai se esticando aí até acabar essa competição. São jogos aí que vão se enfrentar essas equipes, tanto do sub-12 como do sub-15. E aí a gente vai saber, né, quem será o grande campeão desse torneio. O que importa mais é a socialização entre as cidades e também essas garotas que estão surgindo muito bem aí no cenário do futebol mundial. E a gente espera que aqui em Guaxupé também possa revelar futuras jogadoras que um dia possam estar envergando a camisa da seleção brasileira. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós estaremos de volta com muito mais para você. Não sai daí! A vacinação é uma das principais formas de se prevenir várias doenças. A vacina protege o corpo contra vírus e bactérias que causam doenças sérias que podem levar à morte. Até 9 de setembro, crianças de 1 a 5 anos devem se vacinar contra paralisia infantil e menores de 15 anos contra outras doenças, como meningite, hepatite, tétano, pneumonia, entre outras. Informe-se sobre as unidades de saúde e leve seu filho para vacinar. Uma campanha Prefeitura de Guaxupé. Nilson Automóveis realiza o seu sonho. Compra, venda e troca de carros com procedência e totalmente revisados. Nilson Automóveis tem à sua disposição as melhores financeiras do mercado com agilidade na aprovação do seu financiamento. Honestidade e seriedade você encontra em Nilson Automóveis. Venha conhecer o nosso estoque e escolha o seu. Na rua Doutor Jeremias Erbini, 861, no Taboão. Telefone 3551-1162-Guaxupé. Pode olhar aí, empreendedor. Hoje eu quero falar com você, que faz a economia girar. Deu para ver, nesses últimos dois anos, a importância da saúde para que a gente não pare. Com o seu negócio, é a mesma coisa. Deixe a Unimed entrar hoje mesmo na sua empresa. Seus funcionários agradecem. Sabe por quê? Porque a Unimed tem o plano ideal para você, com a maior assistência médica do país e ampla rede de especialidades médicas. Detalhe pequeno, se a saúde vem em primeiro lugar e o primeiro lugar é a Unimed, então você já sabe qual é o plano. Quem fez, fez. Quem não fez, ainda dá tempo de fazer a diferença na sua empresa. Fechou? Para você que movimenta o mercado, Unimed, papai. Aí sim! A Agrocautri tem rações e produtos para pescaria e a melhor botina de guaxupé. Batidão calçados, excelência no atendimento, entrega sem cobrança de taxa. Rua Barbacena 54, Parque 2. Guaxupé, rotatória da Gondo Páscoa. Telefone 3552-3162. UATS 98871-1989. Olá! É de Guaxupé e não conhece a Agrocautri? Os melhores preços estão aqui. E fomos eleitos a melhor loja de Guaxupé e região. Então, tá esperando o quê? Vem pra cá! Venha pra Agrocautri! Forte abraço a todos! Tamo junto! Pra correr ou caminhar, para ler ou estudar, o café é evoluto. Carnaval ou futebol, se tem chuva ou tem sol, o café é evoluto. Pra repor a energia, sentimento de alegria em apenas um minuto. O café que dá o tom, pra ficar tudo de bom. O café é evoluto. Viva o sabor que é tudo de bom. O café é evoluto. Agora você pode acompanhar a TV Sul na palma de suas mãos. Assista a programação ao vivo. Fique ligado nas últimas notícias. Fale conosco e muito mais. O aplicativo da TV Sul está disponível para download no Google Play. É a TV Sul frente a frente com você. O Guaxupé Country Club é completo para o seu esporte e lazer. Natação, musculação, wai-tai, hidroginástica, jiu-jitsu, além de campos de futebol, quadras de tênis e futsal, basquete, vôlei, pista de caminhada e muito mais. Guaxupé Country Club. Único clube da região com tirolesa, paredão de escalada e arborismo. Entre de sócio com toda a família. Três, cinco, cinco, um, vinte e um, noventa e cinco. Estamos de volta com o nosso TV Sul Esporte. Quero mandar um abraço para o Manga Rosa. Está todo dia assistindo o nosso TV Sul Esporte. Também o Sidney, grande ponta esquerda, Sidney. Está sempre ligado também, sempre assistindo o nosso TV Sul Esporte. O Luizão lá do campo, o Gocudo, o pessoal que está sempre curtindo aí o TV Sul Esporte. E também o Adivaldinho. O Adivaldinho é torcedor do Corinthians Paulista. Também acompanha o nosso TV Sul Esporte. Olha, vamos falar do Campeonato Mineiro da segunda divisão. Nós tivemos, neste último final de semana, a rodada do Campeonato Mineiro. E os resultados foram os seguintes. O América de Teófilo Ottoni venceu o Juventus por 1 a 0. A equipe do Posto de Caldas perdeu para o Betis em casa por 2 a 1. Faz uma péssima campanha aí o Posto de Caldas nesse início de campeonato. O Vila Real bateu o então invicto Itabirito pelo placar de 1 a 0. Uma bela vitória aí do Vila Real. Também tivemos passos 2, Figueirense 1. Nós vamos falar daqui a pouquinho dessa partida. O Santa Ritense venceu o Atlético de Três Corações por 5 a 2. Mamoré e Araxá 0 a 0. E também o Paracatu perdeu em casa para o Aimorés por 1 a 0. Após esses jogos, o Grupo A tem o Nacional com 10 pontos em primeiro lugar, o Valério em primeiro com 12, desculpa, e depois o Nacional com 10 e o América de Teófilo Ottoni também com 10. Já no Grupo B, o grupo da equipe de Passos, o Itabirito lidera com 12 pontos, o Vila Real tem 10, o Atlético de Três Corações tem 9 e o Passos Futebol Clube tem 8. Na chave C, o Araxá tem 13, o Mamoré tem 11 e o Coimbra 9 pontos ganhos. E eu estive presente no Carlos Costa Monteiro, onde a equipe de Passos está mandando seus jogos, infelizmente ainda com portões fechados. Essa situação, ela pode melhorar durante essa semana aí com algumas alterações e poder liberar sim o próximo jogo do Passos para a torcida gospeana estar acompanhando. É dia 11, no próximo domingo às 15 horas, entre Passos e Itabirito. E nós tivemos lá no Carlos Costa Monteiro um jogo muito movimentado, nós temos aí umas imagens do jogo e também eu acabei fazendo aí a entrevista com os treinadores das equipes e também o jogador da equipe do Passos que acabou fazendo um dos gols da sua equipe dando essa vitória ao time lá de Passos que conseguiu aí um belo resultado jogando na sua casa aqui, que é agora o Carlos Costa Monteiro. Vamos acompanhar. Aos amigos do TBSU Esporte, toquei com o Elton Simeão, técnico da equipe do Passos Futebol Clube. Hoje uma grande vitória, uma vitória que mostrou que a equipe está buscando o seu objetivo. Eu queria perguntar para você qual a evolução que você teve da partida inicial aqui no Carlos Costa Monteiro, onde vocês acabaram sendo derrotados, para hoje essa vitória contra a equipe do Figueirense. A postura, né? Os atletas conseguiram entender, né? Que se vence o jogo com postura, né? Claro que tem um bom treino, a organização da equipe, né? Porque nós temos que organizar, mas é o espírito, né? E a postura deles que fez a diferença, né? E vem fazendo a diferença para que eles possam estar fazendo bons jogos e buscando esse resultado positivo que hoje nos coloca aí na quarta posição do nosso grupo. O Elton, agora, logicamente, uma vitória contra a equipe do Itabirito, que vem fazendo uma boa campanha, apesar da derrota nesse final de semana, mas é uma equipe respeitada. E se vocês conseguirem essa vitória, realmente vai mostrar que vocês vieram para buscar aí o seu objetivo e a classificação. Exatamente, né? Nós temos um jogo dificílimo contra a equipe do Itabirito, estava falando com eles um pouquinho ali também sobre isso, né? Que nós vamos precisar ter mais atenção, mais organização, né? A postura correta por mais tempo possível dentro do jogo, para que a gente possa fazer um grande jogo aqui e buscar essa manutenção da permanência no G4. A gente deseja boa sorte para vocês nessa caminhada, nessa passagem para vocês aqui por Guaxupé, né? Jogando aqui no Carlos Costa Monteiro como mandante. Aos amigos do TV Sul Esporte, estou aqui com o Tonhão, ele que foi autor do gol da equipe do Figueirense, um gol que você acabou ajudando a sua equipe, mas não contendo aí a derrota de hoje para a equipe do Passos por 2x1. E aí, Tonhão, o que você fala para nós aí? Infelizmente tentando, lutando até o final, mas dessa vez não deu, né? Agora levantar a cabeça e tentar uma próxima. Vocês têm mais jogos pela competição, têm chances ainda, uma equipe que mostrou hoje aqui que tem condições de reverter essa situação e nas próximas partidas, logicamente, buscar o objetivo que é a vitória. Com certeza, se Deus quiser, é torcer para o resultado e fazer a nossa parte dentro de casa, né? Porque a gente não tem nada perdido. Tá aí, falei com o Tonhão, atacante da equipe do Figueirense, que acabou perdendo o jogo hoje, perdeu 2x1 aqui para a equipe de Passos e busca o próximo jogo aí para poder reabilitar na competição. Aos amigos do TV Sul Esporte, eu vou falar com o Bocão, né? O Leandro Bocão, velho conhecido da torcida guaspeana, atuou aqui pelo ano de 2012, fez um bom trabalho, subiu a equipe para o módulo 2 do Campeonato Mineiro e agora treinador da equipe do Figueirense. Vem, Bocão, fala para nós o que você analisa desse jogo de hoje aqui, onde a sua equipe acabou sendo derrotada. É, boa tarde. Foi um golpe, um golpe duro, né? Onde a gente imprimimos um modelo forte de jogo. Não era o resultado que a gente queria, mas os meninos foram de parabéns, se entregaram, né? Tivemos lances pontuais no jogo, porque não cabe a gente, né, transferir responsabilidade. Agora é trabalhar durante a semana para a gente poder, dentro de casa, fazer nosso dever, que é conquistar as duas vitórias e pensar num sonho de classificação. Ainda tem vários jogos ainda, você pode, logicamente, acertar essa equipe e buscar o objetivo, que é a vitória, para poder dar sequência na competição, né? É, para a gente que acompanhou o jogo aqui, viu que é uma equipe muito aguerrida, né? Muitos jovens em formação profissional. Tem até alunos só, tem jogadores que estão chegando profissionais agora. Tem muita caminhada pela frente. E agora é abraçar esse menino, trabalhar psicologicamente eles, para poder fazer um bom jogo em casa agora. Tá aí, falei com o Leandro Bocão, velho conhecido aí da torcida guaspeana. Tá aí, pessoal de Passos, pessoal do Figueirense lá de São João del Rey, uma boa vitória da equipe de Passos. Parabenizar aí o capitão Virgínio, que faz um esforço para colocar essa equipe em campo. Ele esteve aqui ontem, nós estivemos conversando, e ele está contente até agora, né, com a sua participação dentro do Campeonato Mineiro. Duas vitórias, dois empates e duas derrotas, mas a equipe está aí buscando o seu objetivo, que é classificar entre as quatro de cada grupo, e a equipe no Grupo B hoje ocupa essa quarta colocação. Então, no próximo domingo, dia 11, a equipe de Passos recebe aqui no Carlos Costa Monteiro, a equipe do Itabirito, onde eu já falei que é uma equipe que vem aí vencendo os seus compromissos, em cinco jogos venceu quatro, não vai ser difícil, mas não é impossível também, para que a equipe de Passos possa buscar mais um resultado positivo, e conseguir aí a sua classificação para a próxima fase do Campeonato Mineiro, da segunda divisão. Bem, hoje tem Libertadores de América, hoje tem Libertadores, aonde o Palmeiras recebe o Atlético Paranaense, jogo de volta, e no jogo de ida, todos sabem, o Atlético venceu por 1x0, e nesse jogo o Palmeiras vai ter que reverter a situação, 2x0 para classificar direto, diferença de dois gols, ou diferença de um gol para levar para os pênaltis. Se eu ouvir alguns torcedores palmeirenses que estão confiantes aí, nesse jogo de volta, onde o Palmeiras recebe o Atlético Paranaense, nesta noite no Allianz Parque. Vamos acompanhar. Aos amigos do TV Sua Esporte, estou aqui no Carlos Costa Monteiro, vou falar com o Amaury, ele que é torcedor da Sociedade Esportiva Palmeiras, e nesta terça-feira o Palmeiras tem jogo decisivo, jogando em São Paulo. Amaury, dá para reverter a situação de 1x0 lá, para o Atlético Paranaense? Com certeza, sim. Em casa a torcida vai fazer a diferença, o Palmeiras vai sair com 2x0. O que você acha que aconteceu no primeiro jogo, onde o Palmeiras não conseguiu a vitória? O partilamento do Atlético, o Atlético fechou muito bem, jogou, achou um gol lá, o atacante do Atlético foi muito feliz, depois o trancou, fechou o jogo, o Palmeiras não conseguiu sobressair, mas em casa vai ser diferente. Arrisca o palpite, hein, Amaury? 2x0. 2x0, quem faz os gols? Rony e Dudu. Está aí, Amaury confiante na virada do Palmeiras, para mais uma final de Taça Libertadores de América. Aos amigos do TV Sua Esportes, estou aqui com o Luciano, ele que é torcedor da Sociedade Esportiva Palmeiras, e agora, nesta terça-feira, o Palmeiras joga a sua vida, né, para poder jogar a final da Libertadores, contra o Atlético Paranaense. Bem, Luciano, primeiro jogo, uma derrota, e agora, o que você espera para esse segundo jogo do Palmeiras para tentar ir para a final mais uma vez? Bom, é um jogo difícil, né, como nós vimos lá na primeira partida, o Atlético Paranaense tem um time muito bem montado, muito bem treinado pelo Filipão, e agora no jogo de volta é tentar reverter o placar, mas espera aí um jogo bastante difícil, mas para o Palmeiras sair a vencedor. O que você achou que faltou para o primeiro jogo, para o Palmeiras sair, pelo menos com um empate lá da Arena Baixada? O time do Palmeiras vem de uma sequência muito grande de jogos, jogos desgastantes, e eu acho que o time também deu uma caída de rendimento na parte física. Faltou um pouco de calma, né, o Palmeiras teve algumas chances de gol, no início do jogo ali com o Lopes, né, e depois quando o Atlético estava com apenas 10 jogadores, mas é colocar a cabeça no lugar e tentar reverter o placar agora. Jogo difícil, mas confiante para o próximo jogo. Tá aí, falei com o professor Luciano, torcedor do Palmeiras, esperançoso, para esse jogo de logo mais, onde o Palmeiras vai buscar mais uma vez a vaga para a final da Libertadores de América. Aos amigos do TV Sul Esportes, estou aqui com o Luiz Carlos Leite, conhecido Luizão, ele que é torcedor da Sociedade Esportiva Palmeiras, e vai falar para a gente a respeito do jogo de logo mais, onde o Palmeiras vai receber o Atlético Paranaense jogando no seu estádio. E aí, Luizão, o que você acha desse jogo? O Palmeiras tem condição de reverter a situação, já que no primeiro jogo o Atlético venceu por 1x0. Eu acredito tranquilamente, no Allianz Parque, o Palmeiras tira essa diferença, e ganha esse jogo, e se classifica para a final. Luizão, a gente sabe que a situação é um pouco complicada, devido a saldo de gols. O Palmeiras tem que fazer 2x0, 1x0, a diferença de um gol vai para os pênaltis, mas você está confiante que o Palmeiras possa fazer acima de 2 gols e sair com a vitória, e também a classificação para mais uma final de Libertadores. Sim, está certinho. Mas, se você comparar o elenco do Palmeiras, o ataque do Palmeiras, não desfazendo o Atlético Paraná, que é uma boa equipe, o Palmeiras tem condições e tem jogador para reverter, além de ganhar até esse saldo de gol dentro de casa, com a torcida empurrando, torcendo, inflamando o time, creio que nós tiramos essa diferença. O Palmeiras tem tudo para tirar essa diferença até o saldo de gol. Está aí, torcedor do Palmeiras, confiante nessa virada do Verdão, rumo a mais uma final da Taça Libertadores de América. É, o pessoal confiante, os torcedores do Palmeiras, agradecer o Luizão, também o Amauri, o professor Luciano, que deu essa entrevista para a gente aí, que está aí esperançoso que o Palmeiras possa reverter. Nós também estamos, essa semana, no jogo do Flamengo, jogo de volta, o Flamengo está tranquilo, vai ser o primeiro jogo por 4x0, pode perder até por 3 gols de diferença, eu acho muito difícil, eu acho que o Flamengo já carimbou a sua ida à final, e agora, nesse jogo de logo mais à noite, a gente vai ver aí quem vai ser o provável adversário do Flamengo, ou o Atlético Paranaense, ou o Palmeiras, o jogo será no Arias Parque em São Paulo. Bem, nós vamos ter uma partida logo mais à noite pela Série B do Campeonato Brasileiro, lá em Goiânia, às 21h30min, o Vila Nova recebe o Guarani de Campinas, é a situação de momento da Série B do Campeonato Brasileiro. Agradeço a você, amigo telespectador, um ótimo dia, e amanhã nós estaremos juntos aqui, se Deus quiser, com o nosso TV SuSport. Tchau, tchau pessoal, até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri